Como é que faz quando o amante quer ser algo mais? Como é que faz quando o amante quer ser algo mais? Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá Você fica carente, eu te uso e te devo pro seu titular Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem vir de forte, onde tem que ser discreto Não chegasse um sentimento e nem como que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto A rocha salvador! Como é que faz? Como é que faz quando o amante quer ser algo mais? Quando o amante quer ser algo mais? Como é que faz? Como é que faz quando o amante quer ser algo mais? Quando o amante quer ser algo mais? Mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem O que faz quando o amante quer ser algo mais? Como é que faz quando o amante quer ser algo mais? Como é que faz quando o amante quer ser algo mais? Como é que faz quando o amante quer ser algo mais? Como é que faz quando o amante quer ser algo mais? Como é que faz quando o amante quer ser algo mais? Mais do que o amante quer ser algo mais? Mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Quero te ver acordar Sem maquiagem